A Rússia acusou o Reino Unido nesta terça-feira de dirigir e coordenar as explosões que provocaram vazamentos nos gasodutos Nord Stream 1 e 2 no Mar Báltico, construídos para transportar gás russo para a Europa. A declaração foi dada pelo porta-voz do Kremlin, que afirmou que os serviços de inteligência do país têm provas que sugerem o envolvimento de especialistas militares britânicos. Ele também denunciou o que chamou de silêncio inaceitável das capitais europeias e afirmou que Moscou vai estudar as medidas que vão ser adotadas. O porta-voz de Rishi Sunak, o novo primeiro-ministro britânico, afirmou que as acusações têm como objetivo desviar a atenção, o que faz parte, segundo ele, dos métodos habituais da Rússia. Em 26 de setembro, foram identificados quatro grandes vazamentos nos gasodutos Nord Stream 1 e 2, perto da ilha dinamarquisa de Bornholm, dois na zona econômica da Suécia e dois na Dinamarca. As inspeções submarinas preliminares reforçaram as suspeitas de sabotagem porque os vazamentos foram precedidos de explosões. Os gasodutos Nord Stream, que ligam a Rússia à Alemanha, estão no centro das tensões geopolíticas há vários anos, agravadas pela decisão de Moscou de cortar o abastecimento para a Europa.